É mãe, é mulher, a mão guardiã, calor que afaga, poder que assola, no vale o menino, a luz da manhã, a filha de Zanzi. A primeira ginecologista da história é a Meripitá, a princesa egípcia. A representação das deusas da fertilidade, a inspiração para a imagem da Virgem Maria com Jesus no colo, que é Ísis amamentando oros, as generais, as rainhas guerreiras que foram para o campo de batalha em solo africano para lutar contra o colonialismo europeu e essas grandes mulheres que vieram para o Brasil, como a Tereza de Benguela. O pedido de licença começa lá, quando eu digo que a senhora do ventre do mundo inteiro é a luz que ilumina o caminho do meu Salgueiro. Ali eu estou pedindo licença para abrir os caminhos do Salgueiro, contar a história de todas essas mulheres negras que fizeram a história da humanidade. Organizadoras das feiras livres, as que criaram os filhos do senhor, que contribuíram para o nosso vocabulário. A gente fala da ciência e da literatura, quando você chama ela da dona dos saberes. As senhoras das ervas que curam as doenças do corpo e da alma, aquelas que agregaram todos os seus filhos africanos de várias procedências para formar uma grande família aqui no Brasil, através da religião de culto de matriz africana. Quando a gente fala da mãe baiana rezadeira, a gente usa a figura da curandeira, que vem das pretas velhas, das escravas. E aí a gente usa essa figura da mãe baiana rezadeira, aquela que usa as ervas para curar e que usa a fé para limpar a alma. Eu rezo lá onde eu moro, porque eu moro aqui na comunidade, aqui na comunidade mesmo do Salgueiro. Nasci lá, me criei, estou com 71 anos de comunidade. E eu rezo, eu faço as minhas orações, rezo criança, rezo adulto, antepassado, venho um pouquinho de lá, por parte de mãe, de vó, de bisavó. Nossa senhora da Boa Viagem, Tanta Barba, Oxalá, que é o nosso pai maior, e anjo da guarda, Nossa Senhora Aparecida. Aí chega nessa parte mais do Brasil colonial, da escravidão, que vai terminar aqui, na briga cotidiana ainda, na luta pela igualdade racial, que é travada até hoje. A força da mulher, a força dentro da escola, que sem ela, tem ela, a escola não é nada. Falta a coreografia com elas, balançando a mão como se estivesse embalando uma criança. Aí me toca muito, acho muito forte. Então, e guerreira, quando fala guerreira também, é uma expressão muito forte. A gente fecha esse desfile com essa homenagem a essa mulher negra, de tantas farsas, de tantas épocas, de tanta importância, na história do Brasil e na história do mundo. Atenção foi uma grande pesanteira, em minha vida, seu recado de amor. Liberta! 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 Rebelta! เดimendo! Liberta! Liberta! É muita gente! C